Muito bem, meus amigos, um vídeo, mais um vídeo, aliás, respondendo perguntas que vocês enviaram ali, enviaram por algum lugar que o editor vai colocar aí, qual que é o lugar que vocês enviaram as perguntas. Vamos responder várias perguntas sobre vários assuntos, já tô vendo aqui sobre terceira via, sobre privatização, sobre Naruto, várias coisas aqui que nós vamos falar no dia de hoje. Porém, não sem antes, não sem antes, você soltar aquele kagibuxim no jutsu, aí no botão de se inscrever aí no canal, né, de você já soltar aquele Suzano pra cima, dá o sininho pra você receber as notificações, né, o Mangekyo Sharingan, né, pra você fazer com que o botão do like queime nas chamas de amaterazo. Muito bem, vamos então começar aqui respondendo as perguntas que vocês enviaram. Primeiro, a pergunta do Vagson Andrade. Quem gostaria de saber em que pé está o andamento da tão sonhada terceira via? Vai ser possível? Bom, a minha avaliação não só é possível, como é necessário, né, a gente precisa fazer essa construção, como vocês já viram, temos apoiado aí a pré-candidatura do Danilo Gentili à presidência da República, que já teve, aliás, né, declarado ali apoio do Mandetta, declarado apoio do Moro, né, e do João Amoedo também tem se aproximado bastante do Danilo, e a gente tem feito essas conversas e acho que vai dar bom. Porque quando a gente para pra analisar, né, as pesquisas, o que elas mostram é que maior parte dos brasileiros ali citam ali o Lula e o Bolsonaro, primeiro pelo núcleo duro, que sempre vai votar no Lula e no Bolsonaro, né, o maluco de ambos os lados, né, o gado de ambos os lados, que votam neles a qualquer custo, e também tem, quando uma pesquisa é feita com toda essa antecedência, o simplesmente o recall, né, a pessoa fala um nome que se lembra, né, o nome que está mais popular na cabeça dela, e os dois, claro, ela mais se lembra do ex-presidente da República e do presidente da República, né. Mas a maior parte das pessoas, né, isso em todas as pesquisas, sem exceção, a maior parte das pessoas declaram querer votar numa alternativa, a maior parte das pessoas declaram não querer votar nem em Lula nem em Bolsonaro. E acho que dá pra gente conseguir tirar um dos dois, mais provavelmente o Bolsonaro, que está mais queimado agora, do segundo turno, e derrotar o Lula, qualquer um que vá pro segundo turno com o Lula, com o Bolsonaro, com a rejeição que ambos têm, vence no segundo turno, né, eu não tenho a menor dúvida disso, né, qualquer candidato, né, ter construído nessa terceira via, que vá pro segundo turno contra o Lula ou contra o Bolsonaro, é muito mais provavelmente contra o Lula do que contra o Bolsonaro, que o Bolsonaro está derretendo, vence do Lula, né, nós vencemos, sem dúvida nenhuma, do Lula no segundo turno. O Bolsonaro já, pelo contrário, né, das pesquisas mostram, está tomando surra do Lula no segundo turno pela rejeição que ele criou, ou seja, veja só que situação bizarra que a gente está. A gente lutou tanto, batalhou tanto, pra tirar o PT do poder em 2016, né, pra escancarar a hipocrisia das esquerdas que governaram o país e que encheram os bolsos, os próprios bolsos e os bolsos de uma elite corrupta, patrimonialista, corporativista, pro Bolsonaro reviver, né, o Lula jamais teria chance nenhuma. Se a gente tivesse um governo minimamente razoável no poder agora, de direita, o PT estava completamente destruído, como saiu destruído das urnas em 2016, 2018, 2020, perdendo espaço também, mas Bolsonaro reviveu, né, o Lula reviveu o PT, e agora vamos ter que derrotá-los de novo. Mas não tenho dúvida que construindo essa alternativa, tirando o Bolsonaro no segundo turno, a gente derrota o PT sem dúvida nenhuma com a rejeição que eles têm. O Ailton Marques perguntou, por que os esquerdistas não falam sobre populismo? Não, você tem esquerdistas, sim, que falam sobre populismo. Você tem esquerda social-democrata, você tem, enfim, não dá pra gente também categorizar todo mundo que discorda da nossa visão de mundo como populista, né. Você tem, sim, muitos líderes de esquerda. Populista, Maduro, Hugo Chávez, Fidel Castro, maior parte dos líderes socialistas. Agora, você tem uma esquerda do século XXI, por assim dizer, né, social-democrata, que a gente rejeita as ideias, né, por ser intervencionista, por defender ideias que, no nosso ponto de vista liberal, não funcionam, são atrasadas, são retrógradas, mas, ainda assim, que não são populistas, né. O populismo é você apelar a sua popularidade a todo custo, a popularidade do seu discurso a todo custo, defender soluções simples e erradas pra problemas complexos, né. Exatamente disso que se trata e por isso que a gente combate tanto o populismo, né. A Ingrid Silva perguntou, Coquim, qual que é o seu personagem favorito de Naruto? O personagem favorito de Naruto? Bom, eu acho que o personagem favorito de Naruto é o Kakashi, né. O Kakashi é realmente um cara que tá lá na boa, um cara bem-humorado, é um cara que tá sussa na dele, talentoso, tem um compromisso com seus companheiros, né, aquela célebre frase dele de que, né, um ninja que quebra as regras é um lixo, né, mas aquele que abandona, né, os seus companheiros é pior do que lixo, é realmente um sujeito muito maroto, eu adoraria ter aulas com o Kakashi Sensei. Felipe Cabral perguntou, Kim, por que privatizar tudo? Não seria melhor estudar caso a caso? Aqui na minha cidade, por exemplo, privatizaram o serviço de água e foi catastrófico, principalmente por não gerar concorrência no setor, puta nojo. Bom, Felipe, privatização não é panaceia, não é um remédio mágico que você privatiza e as coisas vão começar a funcionar, ela precisa ser bem feita. Existe e muita privatização mal feita, principalmente quando a gente fala de privatização de serviços que são monopólios naturais, né, o que que são monopólios naturais? São aquelas atividades que pela sua própria natureza não tem concorrência, como, por exemplo, né, tratamento de água e de esgoto. Você não vai ter uma estação nova sendo criada na sua cidade para concorrer com outra estação passando o cano na sua casa e você escolhe, né, de qual água você vai beber ou para onde você vai mandar o seu esgoto, para onde você quer que ele seja tratado. Simplesmente porque o custo é muito alto de você competir com uma estrutura que já está estabelecida. Por isso que nesses casos é tão importante você promover a concorrência na concessão. No processo de concessão, você abrir para que diversas empresas disputem aquela concessão, você dá prazo, dá publicidade, dê as condições para que as empresas concorram. É um ambiente que é uma concorrência artificial que se cria, né, pelo poder público, para fazer a concessão daquele serviço que é o monopólio natural. Quer outro exemplo disso? Transmissão, distribuição de energia, né, ninguém vai passar dois fios e você vai escolher qual é o fio que está valendo mais a pena na sua casa, porque não vale a pena para nenhuma distribuidora, não vale a pena para ninguém que faz transmissão passar um fio do lado de outro que já existe para concorrer até ter o retorno daquele investimento, ou até convencer as pessoas a utilizar aquele serviço. É justamente nesses casos, né, de monopólio natural que você precisa tanto da criação de um ambiente e você tem vários estudos e vários especialistas no Brasil, inclusive, sobre esse tema de criação de concorrência em monopólios regulados e é justamente por isso que a privatização precisa ser bem feita. Não adianta apenas privatizar achando que vai solucionar o problema que não é assim que funciona. Você precisa também, e no caso dos não monopólios naturais, você precisa privatizar e também precisa abrir a concorrência no mercado. Como, por exemplo, a privatização da Telebras, né, das teles. Foi um exemplo bem sucedido de privatização que democratizou o acesso à internet, democratizou o acesso ao telefone, mas o serviço ficou extremamente regulamentado, o que fez com que se fechasse um oligopólio e nesse oligopólio as empresas se protegessem e você tivesse o pés com o serviço que você tem hoje das teles para você que usa a internet sabe muito bem do que eu estou falando. Então, não basta simplesmente privatizar, precisa privatizar direito. Rodrigo Prates. Você acha que as emendas parlamentares devam existir? Pois, na minha visão, não passa de compra de voto institucionalizada que vai para obras inúteis. Eu acho que deve existir sim, mesmo porque emenda parlamentar, emendas no orçamento, participação do parlamento no orçamento, isso sempre vai existir. É inevitável. Por quê? Porque qual que é a alternativa a você não ter uma participação do parlamento no orçamento? É você deixar o executivo fazer o próprio orçamento e executar do jeito que quiser, sem fiscalização e sem passar pelo aval de representantes da população que são os deputados. Então, não existe alternativa em nenhuma democracia desenvolvida no mundo a participação do orçamento do parlamento que não seja das emendas parlamentares. Então, se elas vão existir necessariamente pela própria natureza do orçamento que precisa ser votado e aprovado por um parlamento e por isso pode ser modificado, por que elas não devem ser transparentes, institucionalizadas para você saber exatamente para onde cada deputado mandou cada emenda, você ter um valor mínimo a ser destinado para cada deputado, para que mesmo quando o sujeito está na oposição, aqueles que os cidadãos representados pelo parlamentar de oposição não serem prejudicados por aquela posição do parlamentar de receber menos recursos, de ter retaliação, que a gente sabe que acontece. Por que não ter um processo muito mais transparente, como acontece em democracias desenvolvidas, do que você jogar tudo para clandestinidade? Não é clandestinidade entre aspas, porque vamos supor que a gente acabe com as emendas parlamentares institucionalmente. Elas ainda vão existir, porque se o parlamento tem o poder de modificar o orçamento, o parlamento tem o poder de fazer emendas parlamentares, ainda que elas não estejam previstas em lei. Mesmo não tendo previsão legal, elas ainda vão ser legais, elas ainda vão existir, só que a gente não vai saber para onde cada deputado está mandando. E eu discordo de que a maior parte vá para obras inúteis. Eu acho que tem muita emenda parlamentar que vai para obra inútil, tem emenda parlamentar que é desviado também, mas eu ouço dizer que a maior parte das emendas é destinada, primeiro que metade das emendas precisa ir para instituições de saúde, seja municipais, estaduais, ou como eu faço, hospitais universitários, como eu ajudo o Hospital das Clínicas da Unicamp, o Hospital das Clínicas da USP, outras instituições de saúde, voluntárias, muitas vezes privadas, que prestam serviço SUS, como as Santas Casas, as Santas Casas são privadas, elas prestam serviço SUS, mas são privadas. Aliás, a maior parte da prestação de serviço do SUS, é a prestação de serviço privado, para aquelas pessoas que dizem, ah, não, o Sistema Público de Saúde, se não fosse o Sistema Público de Saúde, tinha colapsado tudo, o Brasil estava perdido, as coisas teriam sido muito piores, é a iniciativa privada que segura o SUS, só para ressaltar, a maior parte dos serviços são prestados pela iniciativa privada, são financiados, subfinanciados, inclusive, pela tabela SUS, pelo poder público, mas são prestados pela iniciativa privada, e muitos deles são muito competentes, como é o caso das Santas Casas. Lucas Zamonelli, que encatapimba, devido à globalização, geopolítica e problemas internacionais, no qual se tornam assuntos importantes a serem discutidos, você começa comendo a coxinha, pela ponta ou pela bundinha? Eu começo pela ponta, com certeza, que é o que faz mais sentido, todas as pessoas racionais, que defendem o Estado Democrático de Direito, que defendem direitos e garantias fundamentais, começam a comer a coxinha pela ponta, a gente tem um nome técnico, científico, para as pessoas que começam a comer a coxinha pela bunda, chama-se psicopata, que você precisa se consultar, como psiquiatra, caso você seja cometido desta doença. Matheus Vidal, perguntou qual o espectro político do Luffy? Boa pergunta. Queria que o Luffy é um libertário, o Luffy é um defensor, é um anarco-capitalista, o Luffy é um defensor dos estados privados, mantidos pelos piratas, e que os piratas concorram entre si, para saber quais nações querem ficar sob quais bandeiras, e derrubar o governo mundial. Gabriel Curio, O que achou da dublagem de One Piece no Netflix, cara, deputado? Gostei muito, achei muito boa, inclusive o nosso querido, o Endel Bezerra, o nosso Goku fazendo Sanji, ficou excelente, acho que tem tudo para ajudar a crescer, e popularizar One Piece no Brasil. O Reynan Rodrigues, fez aquela velha pergunta, aquela velha pergunta, você sabe do que eu estou falando. Em uma sociedade totalmente utilitária, onde uma instituição de ensino, como a Corleone, se posiciona em relação às leis monetárias, discorda. O Igor Santos perguntou, Kim, quando vamos instaurar o Ancapistão? Nunca. O Fernando Antunes perguntou, você vive citando Aristóteles, você estudou profundamente a filosofia grega, com iniciação filosófica e tudo? Não. Eu li alguns autores apenas, Aristóteles e Platão, a dos outros, mais aula, mais pincelada, de que eu tive na filosofia, do direito na faculdade, de filosofia mesmo, que eu tive na primeira graduação ali, que eu comecei a fazer economia, eu larguei, mas eu cheguei a pegar uma matéria de filosofia também, toda a matéria de filosofia introdutória, dá uma pincelada em vários autores, mas lê mesmo Platão, Sócrates, que Sócrates nunca escreveu nada, é Platão, e Aristóteles. E eu já tive o prazer também de ter aulas com o Francisco Razo, nosso querido professor de filosofia também, excelente, e que me trouxe muito aí de conhecimento filosófico. Mas eu não tenho um conhecimento profundo, uma leitura profunda de autores de filosofia, aí é falar com o Razo, falar com o Ricardo Almeida, com gente que realmente está mais dentro ali do assunto. Mas eu tenho noções. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.